De Ronda Azul, tênis riboc Tarde de gala, festa no bosque Da Prosseguo, até os resort Rua não para, privé pros forte Jesus quem salva, tauros que mata Cadeia é fama, mas pros barata Moleque lombra, curte com as dona Hoje elas fume, curte uns lança Hoje tem festa no bosque Tá tudo certo pra nós Moleque lombra com as dona Tá nesse lance, balança o que é lança Vamos curtir, céu azul Não fuma cedo, Colômbia Rua não para, não Prevé pros forte que eu sei Moleque lombra, tá lá Prevô no bosque, tá do jeito que elas gostam Cadeia é fama e tá cheio de famoso aqui E é assim na quebrada Vinte e quatro, quarenta e oito Lombra minha, mas quem tá virada São elas, eu disse é hoje Boto o reboque pra sombra Vou pra responsa de sempre Moleque é lombra Mostra o sorriso na cara Hoje dá pano pra manga Tô de bandido na ânsia As dona tá na elegância Festa no bosque Dá qualitê, tem um toque Saiu pra cena de love Moleque lombra de sorte De sorte De ronda azul Tênis e boque Tarde de gala Festa no bosque Dá prosseguro Até os resort Rua não para Aqui tem Tauros Que mata Cadeia é fama Mas pros barata Moleque lombra Curte com as dona Hoje elas fumam E curte uns lãs Prevô no bosque Virou Envermelhou os olhos De quem passou Moleque lombra Gostou Tarde de gala Pros cara Desde pequeno Que aqui começou Rua não para Aqui tem Tauros Que mata Outro Jesus É quem salva É assim Quantos aponta Por fim Rotos apostam Baixinho Vida pros forte Neguinhos Quando a dor Vem de berço Chega o sorriso Da rua Quem vai cobrar A verdade Quando a mentira É de graça Moleque lombra No bosque Com fuma Ser natural As dona Corte um gingado Quando a cintura É mortal Eu disse É hoje Eu vi um monte Enganada Pensando que engana De ronda azul Tênis e boque Tarde de gala Festa no bosque Dá prosseguro Até os resort Rua não para Freve é pros forte Jesus quem salva Tauros que mata Cadeia é fama Mas pros barata Moleque lombra Curti com as dona Hoje elas fumam E curte uns lança Tauros que te abençoe 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 Legenda por Sônia Ruberti